Eu tô gravando esse vídeo aqui rapidinho pra falar um negócio bem legal pra vocês, Zezé. Eu me transferi do Omelete Arcade pro site roxinho lá. Digo, pro aplicativo site, tanto faz. Pro aplicativo roxinho lá que faz live. Eu vou começar a fazer live por lá. Eu dei uma parada de fazer live no Omelete Arcade. Porque meio que ninguém tava vendo. E não sei se vocês vão ver lá no site roxo. Não posso falar o nome senão o Youtube... Não sei porque não pode falar o nome do site. Acho que tem alguma coisa aí com o Youtube, mas ok. O link vai tá aí na descrição e vamos lá. Se eu não conseguir colocar o link, eu vou só dizer o nome. Vocês me seguem lá. Falhou!